Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio, mano, do nosso concurso aí de carros, beleza? Hoje é o carro que vocês pediram muito, mano, vocês pediram muito. Então eu vou trazer aqui pra vocês. Então é o seguinte, rapaziada, deixa o like no vídeo antes do vídeo começar. Já começou o vídeo, mas deixa o like no vídeo antes de eu mostrar o carro, beleza? Deixa o like agora aí, ó, enquanto eu faço a intro aqui. Já pra ajudar o vídeo, mano. Vamos tentar bater 10 mil likes nesse vídeo. Beleza? Eu conto muito com vocês. Se todo mundo ir deixar o like aí, com certeza a gente até passa dos 10 mil likes, beleza? E se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Que é muito importante também. Vamos tentar chegar à marca aí dos 2 milhões de inscritos, mano. Eu tô em busca disso daí. Então se todo mundo que se inscrever, todo mundo que assiste e se inscrever, vai dar certo, mano. E é isso aí. Mais de 4 milhões de pessoas assistem o canal e não são inscritos, mano. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Então se você aí que tá assistindo não for inscrito, não custa nada. Só clica no botão vermelho que já vai tá me ajudando pra caramba, beleza? É o seguinte, rapaziada. Eu tô aqui, ó, com a minha BMW. A BMW tá ali no cantinho ali, como vocês podem ver, beleza? E eu vou mostrar um carro pra vocês que pode ser do TJ Gamer aqui, mano, no Vida de Jovem, beleza? Então é o seguinte, rapaziada. Faz o seguinte, comentem aqui, beleza? Comentem aqui o que vocês acharam do carro. Hashtag TJ fica com carro. Hashtag TJ não fica com carro, beleza? Ou vocês podem colocar nos comentários também qual carro que vocês acharam melhor, entendeu? Então, tipo assim, ah, vamos ver aqui um carro que eu fiz. Mercedes. Ah, TJ fica com a Mercedes. Então comentem aqui embaixo também pra eu saber, beleza? E é o seguinte, eu vou lá mostrar o carro pra vocês, sem enrolação. Eu tô aqui, ó, vou pegar minha BMW e vou partir a missão, mano. Peguei a BMW, vambora, mano. Partiu, o carro tá logo ali na frente. O carro está perfeito, mano. Perfeitinho, beleza? Pra quem não conhece, mano, ele é o carro do Greg, beleza? O Greg que tem um Instagram lá, famosinho, famosinho do Instagram lá. Que tem esse carro aí, mano, beleza? Que anda com os pessoal da mansão Breckman. É o mesmo carro. Modelaram o carro pro GTA, mano. E o carro tá aqui em cima. Eu vou mostrar pra vocês, mano. Então é o seguinte, se vocês acham que o TJ deve ter esse carro no vida de jovem, acabem comentando aí agora, mano. Agora, pra fortalecer. Opa, opa. Vai, 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 vai. Buzina pra mim não, doido. Fica com raiva não, hein? Aqui, ó. Vamos subir aqui, rapaziada. Ó, vou colocar até em primeira pessoa. Deixa eu subir, deixa eu subir. Vai, BMW. Aqui. Olha ali, olha ali. Eita, mano. Bati a BMW, mano. Bati a BMW. Metade de boa. Vou sair do carro aqui, mano, ó. Bati de novo, mano. Mas tá de boa, tá de boa. Não tá valendo, não. Não tá valendo, não. Foi mal aí, BMW. Foi mal aí. Aqui está o carro, mano. É um Nissan GTR, mano. É um Nissan GTR muito top, mano. Muito top. Sem dúvida alguma, mano. Esse é o melhor mod de Nissan GTR que tem aqui no GTA, eu acho. Modelaram muito perfeito, entendeu? Eu não sei quem modelou, mano. O Eric sabe. Se eu soubesse, eu falaria aqui, entendeu? Pra dar uma moral pro cara que modelou. Porque realmente, esse aí é um trabalho muito bom, mano. Eu vou entrar dentro dele aqui, mano. Eu vou tirar da primeira pessoa. Deixa eu olhar pra cima aqui, ó. Pra vocês não olharem primeiro. Beleza? Deixa eu tirar da primeira pessoa aqui, ó. Beleza? Primeiro vocês estão vendo aqui. Eu vou abrir o carro todinho, mano, pra vocês verem tudo que tem no carro. Beleza? Pra vocês não olharem o motor, porta-malas, essas coisas assim. Vamos ver se tá bom essa parte do carro, se ela tá perfeita. Beleza? Abre tudo, beleza? Saí do carro e vamos lá, mano. Saí até agachado. Vamos olhar o interior agora. Pela parte de fora. Olha a textura da porta. Daí você já vê que o carro tá top, mano. Olha a textura do couro, mano. Olha a textura do couro da porta, mano. Olha isso aqui, ó. Olha isso aí. Que doideira, mano. Top demais. O interior tá bonito, mano. Deixa eu pegar um couro aqui, ó. O interior tá bonito, mano. Tudo certinho, entendeu? Tudo certinho. Tá bem bonito, mano. Eu gostei do interior do carro. Pelo menos da parte de fora, beleza? Vamos olhar o porta-malas aqui, ó. Porta-malas simples, né? Normal, como todo carro. Porta-malas simples. Tá aí o porta-malas também. Vamos olhar a parte mais importante, que é o motor, mano. Nossa, eu vou até virar, mano. Deixa eu virar, mano. Ó, 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 ó. Vai, vira aqui, vira aqui, mano. Ó. Vou virar pra cá, mano. Vira pra cá pra ficar no sol, mano. Olha ali, ó. Top. Deixa eu colocar em primeira pessoa. Vamos olhar o motor, mano. Mano, sem palavras, mano. Sem palavras. O motor do carro, mano. Olha os detalhes do motor do carro, mano. Tudo detalhadinho, cada fio, mano. Cada textura de material. Muito top, muito top mesmo. O motor do carro tá perfeito, mano. Perfeito. O mod tá perfeito. Deixa eu entrar nele agora, que eu vou mostrar pra vocês como é que fica a visão em primeira pessoa, mano. Que é o que a gente grava no Vida de Jovem, Vida do Crime, essas coisas. A gente só grava em primeira pessoa. Tá aí, ó. Pugou um pouquinho o volante na perna, mas... Tipo assim, a maioria dos carros fazem isso. A maioria dos carros acontecem isso. Tá aqui, ó. Top demais. Quatro bancos, mano. Banquinho aqui da hora. E esse carro corre virado no bode. Eu queria saber o tanto que ele corre, beleza? Olha ali, ó. Vamos dar uma volta. Eita, caramba. Rapaz, rapaz. Vou até consertar o veículo aqui. Que isso? Que brutalidade é essa, mano? Ó, a gente tem que acelerar bem devagarzinho, mano. Porque o carro, velho, eu nunca vi, meu irmão. Olha aí, olha aí. Que doideira, velho. Vamos dar uma aceleradinha aqui, mano, ó. Olha isso aí. Se você pisar no acelerador, já foi, ó. Ó. Eita, mano. Rapaz. Mano, esse carro é muito potente, velho. É muito potente mesmo. Olha só. Em terceira pessoa, vocês vão ver, ó. Olha isso aí. Olha isso aí. Mano. Velho, na moral. Olha isso aí, velho. O carro sai cuspindo fogo, velho. Olha isso aí. Ó, ó, ó. Ó, ó. Sem contar, sem contar, no efeito sonoro, mano. Sem contar, no efeito sonoro do cano de escapamento desse carro, mano. Se liga, ó, ó. Ele vai ligar o carro, ó, ó. Top, 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 mano. Top demais, mano. Top demais. Eu gostei bastante do carro, entendeu? Sem dúvidas. Eu gostei muito do GTR. Gostei muito desse GTR. Eu quero saber se vocês também gostaram, beleza? Então, não esqueça de comentar aqui, mano. Hashtag fica com o carro. Hashtag não fica com o carro. Quer dizer, hashtag TJ fica com o carro. Hashtag TJ não fica com o carro, beleza? Comentem aí. E qual carro também vocês querem que o TJ traga aqui, mano? Pra poder fazer esse concurso. Porque o carro vencedor vai ser o carro que o TJ vai pegar na série. Então, é muito importante vocês participarem, mano. Me segue lá também no... Como é que eu posso dizer? No Instagram. Me segue no Instagram. Que lá eu tô postando várias paradas, mano. Do tipo, entendeu? Então, pra você ficar por dentro do assunto. E ficar por dentro de outras paradas. Me segue no Instagram. Que você vai saber de tudo, mano. De tudo. O Instagram vai estar aí na descrição, beleza? O Instagram vai estar aí na descrição. Então, passem no meu Instagram, mano. E me siga, beleza? Pra você não perder nada, mano. E quando o carro for escolhido também. Eu vou postar no Instagram primeiro, beleza? Vou falar. Esse é o carro vencedor. Eu li os comentários. Eu fiz as contas. Eu fiz aquilo, blá, blá, blá. E esse foi o carro vencedor, beleza? Eu vou postar lá no meu Instagram. Então, é muito importante você me seguir, mano. Esse carro aqui, mano. Eu quero ver o tanto que ele pega. Deixa eu pegar uma linha reta aqui, mano. Deixa eu ver qual rua aqui, mano. Eu posso vir por aqui. Essa rua aqui, ó. Essa rua aqui, mano. Deixa eu ver essa. Eu acho que essa daqui, mano, ó. Cadê? 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 Essa daqui, ó. Essa daqui. Essa reta aqui, ó. Essa reta aqui. Eu acho que dá, mano. Acho que dá pra pegar uma velocidade. Deixa eu colocar até o... O quilômetro por hora aqui na tela. Tá ali no cantinho de baixo. Vamos lá, mano. Vamos pegar a velocidade aqui, mano, ó. Vamos ver o tanto que esse carro corre, velho. Tô olhando aí. Ai, caramba. Não dá pra controlar, rapaziada. Não dá pra controlar, mano. Não dá pra controlar. O carro é muito sinistro, velho. É só destruir o carro. Simplesmente isso. Destruir. Mas eu vou no lugar que vocês vão conseguir ver o tanto que ele corre. Que é o aeroporto. Ali é onde eu faço os top-guias e tal. Beleza. Aqui dá pra ver, mano, o tanto que ele corre. Vamos embora, ó. Retona. Retona a bolada. Já tá 300. Já tá 400, hein. Vai, 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 vai. Não foi. Não foi 400. Não foi, não foi. Mas vamos ver se a gente colocar uma modificação aqui, mano, ó. Adicionei todas as modificações. Vamos lá, mano, ó. Agora, agora vai ferver, mano, ó. Ó. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar daqui da linha certinha aqui, ó. Eu gosto de vir certinho, mano, ó. Beleza. Vamos colocar aqui, ó. Na linha de trás aqui pra ver o tanto que esse carro corre, mano. Partiu 2, 1, 3, 2, 1, cara. Opa, pum, 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 catatum e tchau. Foi. Mano. Olha isso, rapaziada. Ele trava ali no 390 e poucos, mano. Trava no 390 e poucos, mas o carro, mano, é fora do normal. É fora do normal. Vou fazer nas contas aqui pra vocês. Pra vocês aqui. Umas continhas básicas, mano. Vamos fazer umas continhas básicas aí pra vocês, ó. 1, 2, 3 e... 1. Não, assim, 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 ó. Vai. 1, 2, 3. 3 segundos, mano. O carro faz 3 segundos de 0 a 100. 3 segundos. E olha lá se não for 2 e pouco, tá, mano? Porque eu tô contando aqui, tipo, olhando, mano, o velocímetro ali, ó. Ó, ó. 1, 2, 3. Ó lá. Já passa, entendeu? Então é um carro muito potente. Rapaziada, se vocês querem, mano, que o TJ traga esse carro no Vida de Jovem, compra esse carro no Vida de Jovem. Comentem aqui embaixo, aqui, agora, mano, que eu quero saber, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Me segue lá no Instagram, beleza? Compartilha o vídeo aí, mano. Deixa o likezão também pra ajudar o vídeo. E se inscreva pra gente bater 2 milhões, mano. Beleza? Conto muito com vocês. Tamo junto, velho, é nóis. E até a próxima. Tchau, tchau.